Tem que ser muito rápido e tem que ser leve, porque quando você desenvolve um webgame, você quer que o maior número de pessoas possível jogue esse jogo. Então você tem que fazer um jogo leve para se tornar bastante compatível. Bom, vamos lá. O objetivo do webgame é justamente esse. Você tem que conquistar o jogador em poucos segundos. Você tem que fazer um jogo que desperte a atenção daquela pessoa muito rápido, porque é muito fácil ela pegar e ir para outra página, procurar um outro jogo ou outra coisa para fazer. E o webgame também pode servir para gravar uma marca na memória do jogador. Porque é o seguinte, o webgame não é um jogo comercial. Você não vende webgame para o usuário. O usuário não vai comprar isso. Então o que você faz? Você pega e vende isso para uma empresa. Essa empresa paga o desenvolvimento desse webgame e aí você disponibiliza de graça na internet. Você tem que pensar o seguinte, antes de desenvolver um webgame, você tem que pensar se você quer um público casual ou um público mais profundo. O público casual geralmente é o grande foco dos webgames, que é aquele jogador que entra... Ele entra ou por um acaso naquele site e ele vai jogar um pouquinho aquele jogo, vai gostar ou não e vai embora. É o jogador casual que a gente vai querer atingir. O jogador profundo é aquele que joga jogos mais pesados. Esse geralmente não se interessa por webgames. Tem alguns webgames muito bons, mas é meio complicado. Qual a faixa de idade que você quer atingir? Os exemplos que eu trouxe são jogos para uma faixa de idade muito pequena, muito baixa. São para crianças, são jogos que ou eles são simplesmente para se divertir, ou eles têm um fundamento mais... ensinar alguma coisa, uma liçãozinha de moral. Você tem que pensar também se o webgame vai precisar ou não de atualização. Se ele tiver atualização, você aumenta a vida útil do webgame. Então você pode montar um webgame que a todo mês você acrescenta uma fase ou alguma coisa do gênero. Bom, aí eu estou explicando com mais detalhes a parte do... se o jogo é webgame casual ou profundo. Foi exatamente o que eu acabei de falar. Bom, você vai desenvolver um webgame. O que você precisa? Você precisa de uma tecnologia que pode ser, por exemplo, Flash. Você pode programar o seu webgame em ActionScript. Você também vai precisar de algumas tecnologias auxiliares, caso o jogo seja complexo. Então, por exemplo, você pode precisar de um XML ou de um VXML. E no lado do servidor, você coloca uma programação qualquer. Pode ser ASP, PHP, Java, .NET, qualquer linguagem que você precisar. E um banco de dados, caso você queira salvar as informações do jogo. É o seguinte, por incrível que pareça, se você trabalha com Flash e você tem diversos clientes, você sabe que o ActionScript 3.0 não é novidade. Só que tem muita gente que ainda não trabalha com o ActionScript 3.0. E tem muito cliente que não te deixa trabalhar com o ActionScript 3.0. Tem clientes muito grandes que já tem um site inteiro desenvolvido em Flash 2.0. E você tem que desenvolver alguma coisa para ir dentro desse site. Você não vai conseguir colocar um Flash 3.0 lá dentro, que vai dar problema. O contrário é possível. Se você tiver um site mais atual, você consegue até colocar a tecnologia mais antiga dentro dele. Não tem problema. Mas a gente tem que tentar preservar a ideia do ActionScript 3.0. Porque ele tem classes, ele tem um sistema de coletagem de lixo muito melhor, tem um gerenciamento de memória melhor. Você pode usar a Paper Vision, que é o núcleo 3D para Flash. E você pode usar ainda a Flash Media Interactive Server muito mais eficiente do que o anterior. O Flash CS4 que acabou de ser lançado, ele tem questões de perspectiva. É muito interessante. Só que, às vezes, a gente fica preso em trabalhar ainda com o Paper Vision, ou com alguma coisa mais antiga, por questões de cliente. Pensa só. Já aconteceu, inclusive, acho que foi na semana passada. O Flash foi feito, testado, retestado. A gente coloca o Flash num preview para o cliente ver. Aí o cliente acessa. Aí o cliente te telefona. Eu não vi nada. Não está funcionando. Ou o link que você me passou está errado, não sei, porque fica tudo branco. Aí bate aquele desespero. E agora? O que aconteceu? Pô, eu testei, eu vi. Aí você começa a mandar o link para pessoas que estão em outros lugares. Para testar se uma pessoa que está, por exemplo, num escritório em outra cidade, consegue ver aquele link. E aí ela fala que, tipo, consegue na boa. Ah, eu estou vendo. Aí pronto. E aí qual é o problema? Versão de plugin. Não adianta, às vezes, você desenvolver. Pô, eu vou pegar o Flash CS4, desenvolver para o plugin do Flash 10. Mas, sendo que é um site que vai ser publicado para, sei lá, 10 mil pessoas vão receber mailing, alguma coisa do gênero. E são pessoas de um nível de tecnologia mais tranquilo, que não é aquele hardcore, que pega, atualiza plugin, que mantém o Windows atualizado. E aí, de repente, eles não vão enxergar, porque não tem suporte para aquela versão. Então, antes de começar a desenvolver qualquer coisa em Flash, você tem que ver o que o seu cliente quer. Se você pode realmente utilizar todo o seu poder e usar a ferramenta mais nova, ou se você tem que compilar ainda para algumas versões mais antigas. Bom, como eu falei, o Paper Vision 3D é um núcleo de programação 3D para Flash. É um conjunto de classes que você consegue, de certa forma, montar jogos em 3D. Ou, não só jogos, mas qualquer coisa em 3D. E aí tem até o endereço, se vocês quiserem dar uma olhada depois, do Paper Vision. Ele é gratuito, você baixa ele, você descompacta na pasta onde está o seu projeto e você começa a usar ele. Esse exemplo aí, não fui eu que desenvolvi. O endereço está aqui embaixo, que eu estou na frente. Outra coisa muito bom é o Flash Media Interactive Server. Ainda está na versão 1.3, se eu não me engano. O que serve? Ele é uma espécie de, assim, você consegue programar em ActionScript no servidor. Então, você tem umas vantagens muito legais. Por exemplo, você pode fazer com que o Flash, no cliente, se conecte no servidor e envie vídeo, caso você consiga pegar o webcam do cara. Porque quando você vai programar lá, você pede acesso ao webcam, e aí o Flash fala, olha, o aplicativo quer usar o seu webcam, você deixa? Se o cara dizer que sim, você consegue pegar o que está saindo na webcam dele e mandar para o servidor. Também suporte a voz, suporte a texto em real time. E você, detalhe, você também consegue executar comandos de um lado ou de outro. Então, de repente, você tem uma função no cliente, que a única coisa que ativa essa função é um comando lá no servidor. Também dá para fazer isso. E o contrário também. Um exemplo de Flash Media Interactive Server 3. Apesar que eu não vou poder afirmar qual versão eles usaram. Tem um jogo chamado Dofus, que é um jogo em Flash, que é um jogo online, em tempo real. E ele utiliza esse recurso. Você envia as informações para o Flash Media Interactive Server e ele devolve. Bom, e esse é o meu e-mail de contato. Depois eu volto isso aqui. Bom, o que eu vou mostrar para vocês é uma programaçãozinha básica de um jogo em 2D. O código que eu vou montar aqui, a gente vai disponibilizar depois no blog do desenvolvimento. Para vocês poderem baixar e ver com calma. Bom, vamos lá. Uma teoria básica que você tem que ter em mente é o seguinte. Quando você vai desenvolver um jogo em 2D, você tem que... Bom, em 3D também, é claro. Mas você tem esse falo assim, ah, 2D. 2D hoje em dia é tranquilo. Computadores muito novos, eles têm uma vasta tecnologia 3D. Então, 2D é jogo fácil. É fácil se você cuidar bem da memória. Então, o que acontece? Se você tiver um objeto e tiver que programar colisão, qualquer coisa do gênero, fazer ele se mexer, você precisa dar uma mãozinha para o sistema não ficar lento. Eu trouxe um exemplo aqui. É um screenshot. Bom, vocês já devem reconhecer isso de algum lugar. Essa imagem, ela não foi alterada pelo Photoshop. Ele simplesmente foi ativado uma opção de você enxergar o que a gente chama de hitboxes. Então, o que acontece? Você tem o personagem com a resolução que for, com o tamanho que for. E aí você começa a mapear esse personagem com retângulos. Então, o que acontece? Se vocês olharem ali, por exemplo, tem um retângulo avermelhado acima do pé do Ken. Aquele retângulo avermelhado quer dizer para o programador o seguinte. Se alguma coisa azul encostar aqui e for do inimigo, é porque acertou. E se acertou, aí você vai ver o quê? Onde vai acertar? Por exemplo, ali no caso do Rio, a gente tem três retângulos para conseguir definir se foi um golpe muito alto, se foi um golpe intermediário ou foi um golpe baixo. E aí você consegue ativar a animação. Por exemplo, se ele vai tomar uma rasteira, você consegue acionar a animação da rasteira. Ou se você deu um soco na parte intermediária e por aí vai. Certo? Então, a gente vai pensar dessa forma para tentar economizar memória. Bom, vamos lá. Esse jogo aqui, ele dá danoninho, está no ar, está no site da danoninho, tá? Então, vamos lá. Vamos parar para pensar isso aqui. Você tem um jogo, você tem um personagem, e esse personagem precisa andar por um chão, uma plataforma, alguma coisa do gênero, tá? Então, o que acontece? Você tem que ficar... Você tem um personagem como um objeto, e você, ao andar para um lado ou para o outro, você tem que ficar calculando aonde é o chão. Só que seria loucura você começar a tentar calcular tudo. Então, qual é a ideia? Você calcula um, dois, no máximo três pontos na horizontal, e começa a calcular para baixo, para você ver aonde ele está pisando. Então, por exemplo, à medida que eu ando aqui pelo iceberg, ele vai caindo. Eu aperto o botão de pulo, beleza, estou aqui, ó. Note que ele não escorrega na neve. Agora, se eu pular aqui no gelo, ele já dá uma escorregadinha, depende da aceleração que eu estiver andando. Certo? Aqui embaixo é gelo, então eu vou escorregar. E aí, pronto, encontrei um animal. Como é um jogo educativo para crianças, o animal não vai atrapalhar. Então, o que acontece? Eu pego e faço aqui. Se o personagem estiver pulando e encostar na parte de cima desse animal, eu jogo ele para cima. Certo? Quantas vezes forem necessárias. Vou voltar para o outro lado aqui, ó. Aqui em cima não é gelo, é neve. Então, eu não posso escorregar, certo? Legal. Agora, vamos ver uma versão alterada desse jogo. Feita especialmente para apresentar para vocês. Olha só. Eu estou andando num objeto mais simples. Não chega a ser um retângulo porque a minha área não é retangular, tá? Então, mas é um shape muito mais suave do que a imagem que estava antes. Então, é muito mais fácil calcular e economizar memória. A mesma coisa aqui. A próxima plataforma, ela é azul. Não sei se dá para enxergar direito daí. Mas é a mesma teoria. O que acontece? Eu escorrego nessa plataforma. Cai aqui, escorrega. Mesma coisa. O animal, eu não cheguei a fazer o hit dele, mas está aqui. E essa plataforma mais escura, eu não escorrego, certo? Bom, legal. Agora, vamos ao básico do básico. Porque assim, quem já programou em Flash já deve ter tido algumas ideias, mas quem nunca programou deve estar falando, legal, mas como é que eu chego nisso aí? Então, vamos fazer algo bem tranquilo. Eu vou pegar aqui uma ferramenta de retângulo. E tenho aqui um retângulo, certo? Eu vou vir aqui, eu vou convertê-lo para símbolo, e vou chamar isso aqui de retângulo, na falta de imaginação, e vou dizer qual é o ponto de registro dele. O que acontece? Olha só. Se eu pegar e colocar o ponto de registro dele no meio, aqui no retângulo é fácil dizer que o ponto de registro vai ficar aqui no centro. E a mesma coisa se eu escolhi aqui embaixo, ou à esquerda, ou à direita, ou lá em cima. Como eu quero fazer alguma coisa de plataforma, eu vou colocar ele aqui embaixo. MoveClip, vamos aos três objetos básicos do Flash. MoveClip, botão e gráfico. O gráfico, ele simplesmente tem uma timeline dentro dele, nada mais. O botão é ótimo para você clicar, fazer um botão. E o MoveClip, ele é muito mais abstrato. Ele aceita tudo. Ele aceita ser botão, ele aceita ser gráfico, ele aceita facilmente ser controlado pela área. Então eu vou chamar ele de MoveClip. E vou colocar o ponto de registração aqui embaixo. Registro. Está aqui. Beleza. Agora eu quero fazer esse retângulo, ou quadrado, mover pela tela. Ah, legal. Eu vou precisar começar a colocar um pouquinho de código aqui, tá? Ignorem todo esse código que eu deixei semipronto. É que se eu for fazer tudo de cabeça, eu vou demorar muito. Então, a gente só tem duas horas. Bom, vamos lá. O que eu preciso? Eu preciso primeiro saber o que está vindo do teclado, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que criar duas funções para capturar o que vem do teclado. Então eu vou chamar assim. PressButtonDown é uma função do tipo assim. Eu pressionei a tecla aqui no teclado e segurei. Então, ou melhor, é só o evento de pressionar, tá? Aqui, esse event keycode é apenas do tipo assim. Eu quero saber quem é que eu pressionei, tá? Então aqui tem um teste que eu já deixei pronto. Ah, se for 37 o código é esquerda. Se for 38 é para cima. Se for 39 é para direita. Aí você vai falar assim. Ah, legal. Como é que eu vou saber disso? Bom, tem no help. Mas para vocês esse código vai estar disponível. Então vocês podem guardar esse código e usar à vontade. Aqui é a mesma coisa. A diferença é que é para cima. Ou seja, quando eu solto a tecla. Eu soltei a tecla, ele vai fazer a mesma coisa. Que tecla eu soltei? Aqui tem o mesmo case. 37, 38, 39. O mesmo. Só que é o evento contrário. Depois eu explico isso aqui. Bom. Só que assim. Quando eu pressionar, é bom eu ter o quê? Tipo, ah, eu pressionei uma tecla. Legal. Qual? Então eu vou chegar e vou setar variáveis para poder saber se eu pressionei ou não pressionei aquela determinada tecla. E aí eu vou copiar essa declaração. Simplesmente eu estou dizendo que a variável é boleana. Ou seja, é true ou false. E outra coisa. Quem está acostumado com o flash 2.0, no 3.0 você é obrigado a declarar tudo. Se não dá erro. Então legal. Eu tenho aqui para cima, para baixo, esquerda, direita e barra de espaço. Aí eu tenho aqui a identificação. Legal. Aí você vai dar Ctrl Enter e não vai funcionar. Ah, que legal. Não funcionou. Então vamos lá. No flash 2.0 e os anteriores, você tinha que pegar, você criava a função e beleza. A função estava lá. Você associava ela a algum movimento e acontecia. No 3.0, no 2.0 também dá para fazer, mas no 3.0 isso se tornou obrigatório. Você tem que adicionar um listener. O listener nada mais nada é do que um cara que vai tomar conta disso que você pediu. Então o que acontece? Temos aqui. Quando acontecer que eu levantei qualquer tecla do teclado, eu vou acionar esse cara. A mesma coisa antes, quando eu aperto uma tecla. E isso aqui, por enquanto, vocês vão fingir que não viram. Vou dar Ctrl Enter. Aí eu aperto para cima. Legal. O retângulo se mexeu? Não. Mas aqui já apareceu escrito para cima. Ou melhor, cima. Por quê? Esse comando aqui, trace, ele escreve o que você quiser quando ele é executado. Então, esse cara é bom só para você saber. Tipo, ah, está executando o bloco de comandos corretamente. Legal. Mas eu quero mais. Eu preciso fazer mais coisa. Tá. Esse cara aqui, o evento do EnterFrame, O que esse cara faz? O EnterFrame é uma função do flash que roda toda vez que o frame rate se mexe. Então, vamos lá. Se você tem um flash que foi programado para rodar, por exemplo, esse aqui, está em 12 frames por segundo. Eu normalmente uso 40. Beleza? Espera aí. Eu uso 40 frames por segundo. Então, eu estou pedindo para o flash rodar 40 vezes tudo o que estiver aqui por segundo. Tá. Algumas pessoas relataram problemas de desenvolvimento no Macintosh quando se roda abaixo de 30. Eu nunca testei. Então, o pessoal fala assim, ah, usa 40 que está tudo certo. Então, beleza. Eu vou usar 40. E aí, é claro, se você olhar aqui, tá, então, 40 vezes por segundo eu vou fazer o quê? Ah, eu tenho uma função chamada runIt que está aqui. Aí, se eu tirar esse trace daqui, o que vai acontecer? Ah, toda vez que eu executar essa função, o trace vai executar e ele vai escrever run naquela telinha lá de baixo. Tá, se ele não der esse erro. Faltou tirar isso aqui. Pronto. Só que, olha só como ficou chato esse negócio. Ele está escrevendo run aqui embaixo sem parar 40 vezes por segundo. 40 vezes por segundo se ele conseguir. Porque, como ele está ecoando na tela, tem um delay que depende de máquina para máquina, não, mas beleza. Então, não é legal usar o run aqui. Aqui, beleza. Ah, legal, falta mais alguma coisa? Bom, eu já, eu sei que o flash detecta direita, esquerda, para cima, para baixo e barra de espaço. Mas o retângulo não se mexeu. Legal. Agora, olha só. Esse retângulo, ele precisa ser ele precisa ganhar um nome lógico para ele. Esse nome lógico é para que o action script consiga referenciar a ele. Então, se eu vier aqui nas propriedades, eu vou dar um nome para ele, que por falta de imaginação eu vou chamar ele de ret. Se ele tem esse nome, agora ele consegue existir. Então, o que eu vou fazer agora? Se eu escrever aqui ret ponto, sei lá, x, lembrando que quem mexe com o action script 2.0 no 2.0 era assim. Agora não é mais. Vou dizer que a função é igual a ela mesmo menos 2. Ponte vírgula. Ele está se mexendo. Mas ele ignora o teclado. Mas ele cumpriu a função. Agora, qual é a ideia? A ideia vem aqui fazer um if para a gente detectar o que ele tem que fazer e quando. Então, vamos lá. Press left eu sei que é uma variável booleana ou é true ou é false. se eu fizer if press left a gente sabe que vai entrar aqui se for verdadeiro. Ah, legal. Então, eu venho aqui o ret x menos 2 somente se apertar para a esquerda. Apertei para a esquerda moveu. Soltei. Não aconteceu mais nada. Apertei e moveu. E por aí vai. Legal. Agora, vamos fazer para o outro lado. Agora, vamos usar esse aqui. Só que agora, em vez de reduzir, a gente vai aumentar. Vai para a direita, vai para a esquerda. Tá. Eu acredito que não é todo mundo que esteja habituado com coordenada de monitor. Acho que grande parte já deve conhecer, mas não é todo mundo. O que acontece? Quando você tem um aplicativo geralmente no Windows, a ponta esquerda superior do seu aplicativo, ela é o ponto zero zero da sua aplicação. Então, o que acontece? A gente tem o eixo x, que quando eu subtraio, eu vou para lá. e quando eu somo, eu vou para lá. É óbvio que o flash aceita valores negativos, que eu posso até mesmo sair da tela com o retângulo. E a mesma coisa eu vou fazer rapidinho aqui com um para cima e para baixo. É só pegar aqui o para cima. e o para baixo. Só que para cima e para baixo não é mais x e não é x, agora é y. Aperto para cima, ele sobe, porque eu estou subtraindo, meu ponto zero é lá em cima e para baixo estou descendo. Certo? Então, você tem aí um retângulo que se mexe. Certo? Tá. Bom. Só que um outro exemplo é quando o jogo não precisa de plataforma ou coisa do gênero. Eu vou mostrar mais um aqui. Tá. Então, olha só. Esse jogo aqui, ele teve, durante o desenvolvimento ele teve um problema muito sério de performance. Esse guindaste aqui atrás, ele é uma sequência de imagens, uma sequência de imagens em 3D e essa sequência simplesmente ele vai para um lado ou vai para o outro. Então, se eu apertar para a esquerda ou para a direita, ele anda. simplesmente eu estou mexendo o moviclip para a frente ou para trás. Ele tem esse movimento, certo? Só que o que acontece? Esse efeito ele é relativamente pesado porque esse guindaste ele está muito grande na tela. Então, computadores mais humildes não estavam conseguindo assimilar, não estavam conseguindo deixar uma velocidade agradável. Então, o que a gente fez? A gente tentou ao máximo otimizar o resto. já que um guindaste tinha que ficar aí e vamos economizar com o resto. Então, vamos lá. O jogo vai terminar logo agora, né? Tá. Olha só. Você tem aqui um background totalmente estático. Você tem uma esteira que é totalmente estática. Isso aqui é estático. O que se mexe é só isso aqui e o lixo vindo. todo o resto está parado. Certo? Aí você acrescenta um timer para você para a pessoa ficar um pouco preocupada em cumprir a missão dentro do tempo e aí o resto da jogabilidade em si. Certo? É um jogo esse aqui é um jogo totalmente educativo. É para ensinar reciclagem para a criança. certo? Bom uma coisa que eu queria falar também é o seguinte o flash ele é muito bom para jogo justamente por aquele fator que eu estava mencionando que dá não tem download download mesmo tipo a pessoa não tem que baixar um arquivo salvar numa pasta e executar. Aí não tem aquele medo de vírus não tem nada simplesmente o cara entra no site e está lá. Você só tem que tomar cuidado com a versão de plugin porque ele não se você fizer tudo cegamente tipo vou usar tudo do top é bom você fazer uma verificação antes com javascript alguma coisa do gênero para você poder ter esse controle. eu vou aproveitar e vou mostrar aqui rapidinho antes da gente continuar uma uma aplicação de flash com 3D que é o Paper Vision para vocês verem a capacidade da ferramenta. deixa eu tentar aumentar a tela aqui você tem aqui um gerador de personagem do Little Big Planet em flash note o seguinte isso aqui não é uma sequência de imagens isso aqui é 3D mesmo é o Paper Vision controlando o bonequinho certo você pode botar um nome para ele você pode escolher qual o tipo de olhos que você quer que ele tenha o que aparece rápido é porque está em cache você consegue botar um óculos se quiser você pode botar um um bigode nariz qual a expressão básica dele está carregando para ele olhar você pode ver que ele segue o mouse se você quer um chapéu é não fui feliz esse aqui é melhor tem aí opções você consegue aqui o cabelo ele perde o chapéu está ficando meio tá bom o que acontece a única coisa o objeto 3D no flash ele ainda é muito simples não dá para montar um jogo tipo sei lá Crysis não dá para montar um jogo muito pesado com isso aqui por causa de limitação como esse flash ele está sendo processado em tempo real cada ponto cada vértice está tudo sendo jogado processador e ele está mandando ver então ele tem essa limitação você tem que fazer algo bem leve algo bem suave esse boneco aqui ele é relativamente bem suave se você fosse tentar fazer alguma coisa mais humano provavelmente iria ficar muito pesado por causa da representação do corpo humano teria muito mais vértices o flash CS4 no plugin do 10 já tem a possibilidade de você renderizar o seu SWF com suporte para 3D para placa 3D isso é bom e isso também não é tão bom assim o problema é que você começa a excluir muita gente você monta um site promocional e não é todo mundo que tem placa 3D para entrar no site bom eu sei que dá um pouquinho de sono mas vamos ver um pouquinho mais de código porque afinal de contas é desenvolvimento bom aqui está o nosso box vamos fazer do jeito que ele está agora ele está totalmente é como se fosse uma câmera vista de cima é um jogo que você está observando de cima porque você vai para qualquer lado ou seria um jogo de nave ou coisa do gênero vamos adicionar um pouquinho de gravidade nisso aí pronto vamos lá esse cara aqui ele tem uma tendência é aquela história que eu falei ele roda 40 vezes por segundo se a máquina aguentar então o que a gente vai fazer a gente tem que pegar e adicionar uma gravidade a gente tem que fazer ele cair é óbvio que eu não vou desenvolver aqui um cálculo agora nesse exato momento de aceleração da gravidade mas vamos fazer ele cair então eu vou fazer o seguinte se o y dele for menor do que a minha altura máxima a altura máxima vamos dizer que seja isso aqui ó o tamanho desse flash você pode ver aqui a altura máxima dele é 400 legal então se for menor do que 400 significa que eu posso cair porque eu não quero fazer buraco agora e pra cair e pra cair eu vou pegar e vou acrescentar uma variável 1 ignorem a velocidade disso eu estou caindo 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 parei apertei pra cima eu comecei a subir por quê? porque o meu pra cima o meu pra cima é 2 e a minha queda é 1 então eu estou conseguindo romper a força da gravidade por uma questão absurda vamos botar um pouquinho de aceleração nisso aqui vamos dizer que você queira correr pra direita e pra esquerda com aceleração então o que a gente vai fazer a gente vai colocar aqui estou dizendo que tem uma variável chamada número e essa variável começa em 0 o microfone está caindo tá se eu apertar pra esquerda eu tenho que subtrair x legal só que eu não vou mais subtrair por 2 eu vou subtrair pela aceleração inicialmente minha aceleração é 0 então não vai acontecer nada então eu tenho que vir aqui e vou dizer que a aceleração se ela for menor do que 10 a aceleração pode subtrair um número então o que acontece se eu vim aqui pra direita não mudou nada ainda se eu começar a ir pra esquerda eu corri pra direita aí você vai falar pô mas você apertou pra esquerda mas é que tá eu estou subtraindo a aceleração e a aceleração está ficando negativo eu tenho que vir aqui e só somar porque agora a aceleração ela pode ser negativa então se eu apertar pra esquerda note que ele acelera muito rápido até vou botar isso aqui pra 5 eu vou fazer do outro lado que aí vocês vão poder ter uma noção melhor a única diferença é que aqui vai ser maior do que 5 não desculpa agora você porque tá correndo aqui tem que ser maior do que menos 5 e aqui tem que ser menor do que 5 e aqui soma então o que acontece você tem aqui uma aceleração e quando você muda de lado ele dá uma ele dá uma desacelerada e vai pro outro lado certo peraí que acabou de dar uma engasgada pronto porém o que acontece tem uma coisa que ainda não tá acontecendo que precisa acontecer se eu tô correndo pra direita e solto ele para de repente não tá desacelerando então o que eu vou fazer vou fazer uma mudança no código eu vou dizer que o hatch ele tem que passar por esse cálculo o tempo todo independente se eu tô apertando pra direita ou pra esquerda porém se eu pegar o press left e se essas duas variáveis forem falsas quer dizer que eu não estou pressionando nem pra esquerda nem pra direita então eu tenho que eu tenho que zerar a aceleração devagar e como é que eu vou fazer isso eu vou verificar se a aceleração é menor do que zero se for a aceleração vai somar e caso contrário se a aceleração for maior do que zero eu tenho que subtrair apertei pra direita soltei e ele ainda foi embora faltou alguma coisa aqui bom o que que faltou olha o if o if está verificando se press left e press right está true então eu preciso inverter os valores tem uma desaceleração só que ela está ela está muito sensível não dá pra notar direito pra gente poder enxergar melhor isso o que que eu vou fazer vou aumentar o limite da aceleração então olha só quando eu solto ele ainda mexe um pouquinho pro lado agora eu vou fazer uma pequena variável aqui de gravidade pra fazer a mesma coisa só que na queda só tem uma diferença a gravidade eu vou fazer uma pseudo gravidade eu não vou fazer gravidade com a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo não vou fazer isso porque é um jogo fantasioso é um jogo pra criança se você fizer um jogo muito realista pra um público infantil vai voltar eu tenho casos absurdos do cliente chegar e falar assim então está difícil você faz o jogo super fácil aí o cliente fala mas está difícil dá vontade de falar assim mas hoje em dia as crianças praticamente nascem com o mouse na mão elas vão saber jogar mas está difícil então a gente tem que fazer um jogo que passe pelo cliente o que eu vou fazer aqui eu vou inutilizar por enquanto esse código e esse código aqui ops então gravidade eu tenho que aumentar a gravidade só que o que acontece se gravidade for menor do que não se isso aqui menos a gravidade for menor do que 400 eu paro eu tenho que zerar a gravidade já vou explicar deixa eu só fazer aqui então olha só gravidade a todo momento eu estou aqui nessa linha eu estou somando mais um ou seja cada vez eu começo a cair mais rápido se for maior do que 400 se a minha posição atual menos a gravidade atual for maior do que 400 na verdade é mais gravidade é igual a zero para ele parar de cair e eu fico aqui adicionando gravidade vamos ao teste caiu certo ainda não é a melhor queda do mundo mas estamos quase lá o que a gente pode fazer é o seguinte se for maior do que 400 eu zero gravidade e digo que o y do retângulo lá agora é 400 pronto caiu certo corro para um lado corro para o outro só que a minha queda por enquanto ela está só no início eu vou até pegar o objeto aqui e vou mover caiu correu para um lado correu para o outro tá vamos fazer rapidinho aqui um botão de pulo para a gente pular eu vou precisar de uma variável vou chamar de pulo que vai me dizer se eu estou pulando ou não o problema dessa variável ela precisa existir pelo seguinte se ela não existir eu consigo pular e antes de chegar no chão eu consigo pular de novo infinitamente e eu não quero que isso aconteça eu vou dizer que inicialmente ela é true eu posso definir ela true assim desse jeito que eu fiz ou assim aproveitando e vou botar falso nas outras beleza então o que acontece o pulo é true no início por que que o pulo está true no início porque eu estou caindo e eu não quero que no meio da queda ele pule e quando é que o pulo pode pular horrível né somente quando ele bater nos 400 aí eu venho aqui olha naquele meu controle eu já tenho aqui a barra de espaço então naquela naquela função que fica rodando 40 vezes por segundo eu vou fazer eu vou verificar se isso aqui pode ser feito deixa eu achar aqui o pulo tá bom eu posso pular ou seja eu apertei a barra de espaço apertei legal só que só isso não basta então eu vou verificar também se eu posso pular no pulo pra não haver aquele negócio de ficar pulando no ar se eu puder aí eu posso fazer o seguinte eu posso pegar a gravidade e começar a subtrair 3 por exemplo porém eu tenho que botar um limite nisso eu estou fazendo um monte de if separados porque esse código vai estar disponível pra vocês pra vocês fazerem download então eu acho que fica mais fácil pra quem está começando quem tiver um pouquinho mais de experiência pode compactar tudo isso num if só então só que pra eu poder subtrair a gravidade eu tenho que garantir que ela tem que ser maior do que sei lá eu vou chutar um número e vou ver se funciona vou tentar menos 20 e esse cara aqui que é o cara que controla a queda ele vai ficar aqui embaixo mas eu tenho que pegar pulo e dizer que é false para não entrar de novo porque se entrar de novo ele vai pular de novo olha só ele pula quase nada mas pula então 20 se mostrou ser um número muito pouco vamos tentar 100 ainda está pulando um pouco tá o problema todo é o seguinte eu já 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 ele só está entrando aqui uma vez por causa dessa proteção do pulo eu vou fazer o seguinte eu vou criar mais uma variável de controle para dizer que eu estou no meio do pulo ou seja eu ainda estou subindo e vou dizer que ela é é true mesmo tá bom bom o ponto é o seguinte aqui dentro é onde eu estou pressionando a barra de espaço então enquanto eu estou pressionando a barra de espaço eu tenho que subir o máximo que eu posso subir então eu vou dizer que se o empulo empulo tá aqui for true eu posso fazer isso aqui porém se isso aqui não for verdade eu tenho que matar o empulo eu tenho que pegar o empulo e dizer que é falso opa quando é que o empulo é verdadeiro o empulo é verdadeiro quando eu consigo entrar aqui pela primeira vez agora o menos 100 se demonstrou ser muito vamos botar menos 10 caiu a caixa pulou a caixa pronto ela pula e no ar eu consigo mover para um lado e para o outro assim é note que eu consigo pular e no ar me deslocar esse é um pulo estilo super mario brothers tá é um pulo normal em jogo 2d é absurdo na vida real mas em jogo mas em jogo de videogame as pessoas aceitam bem a gente não sabe por que quer dizer você pode deixar seu jogo assim tá mas se você quiser deixar o pulo mais real você também pode desligar ele assim o cara pulou e aí você não deixa mais ele mover para direita ou para esquerda se eu apertar a barra de espaço e soltar ele não vai até o final ele pula e cai ó ele dá diferença agora eu vou ensinar o seguinte imagina aquele personagem que precisa correr aquele personagem que precisa se abaixar ou de repente estender uma mão ele precisa estar animado de acordo com o que você está fazendo no teclado aí você fala assim legal mas e aí como é que eu faço eu venho aqui eu só não tenho personagem desenhado mas olha só eu cliquei duas vezes no retângulo eu estou na timeline do objeto retângulo tá vendo aqui cena 1 retângulo timeline legal eu aumentei aqui a linha do tempo a timeline e quebrei o frame em 2 agora eu quero simular simular que esse personagem possa correr como eu não vou parar pra desenhar aqui senão nosso tempo vai acabar eu vou pintar de outra cor eu vou dizer o seguinte finjam que quando ele estiver verde ele esteja correndo beleza vocês vão acreditar em mim e vou fazer mais uma coisa eu vou pintar de vermelho e vou cortar um pedaço desse retângulo para dizer que o personagem se abaixou e vou mais longe eu vou pegar aqui uma cópia do primeiro e vou cortar aqui vou cortar aqui e não vou pintar de cor nenhum faz de conta que ele está pulando só que aí se você der ctrl enter nesse exato momento não deu certo primeira coisa que você tem que fazer você tem que clicar aqui e aqui você tem que dar um stop então se você rodar ele não vai ficar trocando de posição legal legal agora a gente vai voltar para aquela programação e vai setar a posição de acordo com o que está acontecendo então vamos lá a gente está na função que fica lá 40 vezes por segundo se eu tiver com o para a esquerda pressionado eu tenho que pegar aquele cara lá o nosso retângulo e goto and stop para uma posição eu não vou lembrar a posição que eu falei eu vou clicar duas vezes aqui de novo o verde é o corrida então beleza então o para a esquerda eu digo aqui dois mas se ele tiver para a direita no nosso caso também vai ser dois se não tiver nem para a direita e nem para a esquerda eu vou dizer que é igual a um que ele vai voltar para a posição inicial certo aqui no pulo no pulo eu vou dizer que ele é três não quatro o três ele é abaixado beleza por enquanto vamos fazer o teste caiu corre para um lado corre para o outro pulei note que ele só fica na posição de pulo quando eu estou segurando espaço não quando ele está no ar quando eu solto ele volta para a posição que seria o parado então vamos melhorar isso aqui se eu pegar e fizer então uma comparação com gravidade olha só se a gravidade for diferente de zero significa que eu estou no ar se eu estou no ar eu tenho que ficar na posição quatro em pulo corre para um lado corre para o outro pulei ele ainda está dando uma piscadinha ali sabe o que é eu já sei o que é a gravidade ela fica negativa aí ele sobe aí a gravidade passa pelo zero e depois fica positiva para ele cair então nessa passagem do zero ele dá uma tremida aí a gente pode refinar o código dizendo o seguinte se a gravidade for diferente de zero está pulando ou o hat y for menor do que os 400 ou um ou outro certo? certo pulei agora ele não dá mais aquela tremida no ar está vendo? então você já tem aqui um personagem que consegue correr para um lado correr para o outro e pular no pulo ele fica na posição de pulo e sai correndo quando chega no chão legal vamos fazê-lo rapidinho ele se abaixar que está facinho é só pegar aqui esse esse código aqui do se eu pressionei para baixo eu venho aqui e digo que isso aqui é igual a 3 abaixei corri corri pulei abaixei ou seja você está correndo vem um tiro abaixo você já começa a criar possibilidades aí tá bom? só um minutinho bom movimentos básicos você já tem para o seu jogo você vai levar esse código para casa você vai poder brincar com isso aí movimentos básicos do teclado também você já tem aí você consegue detectar para a direita para a esquerda você consegue abaixar você consegue pular legal e agora se a gente pegasse e fizesse colisão ah e se esse personagem encostar em um item como é que faz isso? vamos lá eu vou pegar aqui e vou rabiscar um item que poderia de repente adicionar energia dar uma vida extra ou alguma coisa do dinheiro para o jogo vou convertê-lo para símbolo e vou chamar ele de círculo abreviado só porque mais rápido ele precisa de um nome lógico para a programação poder enxergá-lo então aqui vou chamar ele de cirque e ele está lá ó eles não interagem apesar dos dois terem a mesma cor eu vou até trocar a cor dele só para vocês verem então caiu aqui ele está aqui certo e ele já corre beleza agora eu quero fazer com que eles consigam detectar que um encostou no outro bom eu vou fazer do método mais simples não vou lembrar de cabeça mais rápido assim é que eles mudaram o código deixa eu pegar lá no outro jogo é que esse comando mudou muito o que? whatever Tá, é esse aqui. Olha só, eu estou naquela função que fica girando o tempo todo 40 vezes por segundo, legal, e eu venho aqui e agora eu vou fazer um teste. Eu vou testar se o objeto retângulo está encostando no outro objeto, que é o círculo. E se isso for verdade, eu quero que ele pegue o círculo e jogue o círculo, sei lá, 200 posições para cima. Só para fazer o teste, funcionou. Então olha só, é óbvio, ninguém vai pegar e vai jogar o item lá para cima. A gente pode vir aqui e, sei lá, pode pegar e fazer ele sumir. Por exemplo, visible vai ser false, ou seja, ele vai desaparecer. Pronto, eu consegui perceber que um objeto encostou no outro. Eu poderia fazer várias coisas, tá? É só programar aqui dentro desse bloco. Eu poderia somar valores, eu poderia subtrair valores, eu poderia fazer o que fosse necessário. Agora é o seguinte, eu vou salvar, deixa eu fechar isso aqui. Eu vou salvar esse código e vou criar um outro código. Opa. Vou chamar de básico 2. Eu vou mostrar uma classe de animação via programação nesse exemplo. Eu vou continuar a programação que a gente está fazendo. A diferença é que como agora eu vou usar uma classe externa, eu vou copiar dois arquivos diferentes para não confundir. De repente a pessoa não quer se aprofundar tanto, fica com o básico. Se a pessoa quiser se aprofundar um pouco mais, fica com o básico 2, tá? Bom, eu vou copiar essa pasta aqui. Essa pasta chamada Kaurina. O que essa pasta aqui contém? Ela contém inúmeras classes em flash para controlar animação. Tá? Tá tudo pronto. Ela acompanha um SWF com padrões de velocidade. Por exemplo, você quer fazer uma animação, vamos lá. A gente tem aquele objeto e aquele objeto vai pegar aquela moeda amarela. Você quer que aquela moeda amarela desapareça, mas você não quer que ela suma. Você quer que ela pegue e faça algum efeito antes de desaparecer. Então, você pode escolher nesse quadro qual é o efeito que mais te agrada, tá? Então, é o seguinte, vamos fazer o código e logo em seguida a gente vai usar essa tabela. Então, vamos lá. Vou abrir o básico 2. E vou voltar para aquele pedaço de código lá. Bom, antes, esse cara, ele simplesmente fazia desaparecer. Só. Mais nada. Agora, a gente vai colocar uma animaçãozinha nisso aí, tá? Eu vou copiar só para ser mais rápido. Para você usar aquela classe ou qualquer outra, você tem que importar a classe para o seu flash. E essas duas linhas fazem essa maravilha. Essas duas outras linhas fazem outras maravilhas que eu também pretendo mostrar para vocês que não é tão complexo assim. Então, o que acontece? Eu estou aqui no nosso flash e lá em cima, antes de tudo, eu vou importar as classes e vou inicializar os objetos que ela pede. Ou seja, isso aqui é ctrl-c, ctrl-v. Você vai usar essa classe e você vai copiar essas linhas. Pronto. Bom. Deixa eu só ver aqui. Acho que tem um código aqui que eu quero. Achei. Olha só. Twinner. Twinner é a classe do Kaurina. Então, a gente está se referenciando a ele. A gente vai adicionar um movimento nessa classe para ele acontecer. Vai adicionar em quem? Ah, a gente vai mexer com o nosso círculo. O que vai acontecer? Aqui você vai colocar a propriedade do flash que você quer alterar. Por exemplo, escale x ou o y, os dois. A gente vai fazer, vai reduzir a escala do objeto. A gente vai fazer o objeto aumentar e depois reduzir. Só que assim, no flash CS3, os parâmetros que vão, antigamente, que iam de 0 a 100%, não vão mais de 0 a 100%. Eles vão de 0 até 1. Com todo o intervalo que você tem aí no meio possível. Então, para reduzir esse cara muito, eu vou fazer isso aqui. Eu vou reduzir a escala lateral e a escala vertical do objeto. Em quanto tempo você quer reduzir essa escala? Ah, eu vou tentar primeiro em um segundo. Tem delay? Não tem delay. Eu posso apagar o delay se eu quiser, mas eu vou deixar aqui como método de teste. Ah, transição, transição que é legal. Vamos lá. Qual a gente vai usar? Bom, eu quero que ele aumente e depois reduza. Então, eu acho que esse aqui seria interessante. Apesar que a gente pode pegar um efeito mais elástico. Bom, eu vou tentar esse aqui primeiro, tá? Ele vai aumentar e vai reduzir. Legal. Vou dar Ctrl C nesse texto aqui. E vou dar Ctrl V aqui. Pronto, tá aqui. Só que é o seguinte. A gente tem que lembrar que essa função é executada 40 vezes por segundo. Então, quando eu encostar no objeto, ele vai executar. Uma vez. Duas, três, quatro, cinco. Muito rápido. Então, o objeto não vai conseguir dar o start na animação dele, porque ele vai tentar executar um comando em cima do outro. Então, ele vai apagar o comando anterior. Então, vai virar uma bagunça. Então, a gente tem que controlar isso, tá? Eu poderia criar uma variável e falar assim, ah, essa variável é o controle da minha animação, e se ela tiver falsa é porque não começou, e se tiver true é porque começou. Mas eu acho que se torna um problema quando a gente começa a fazer um monte de variável para controlar tudo. Então, eu vou mostrar aqui um pequeno truque, que eu uso muito, e eu só espero que não confunda ninguém. Eu vou usar uma propriedade do objeto, que já existe, para controlar essa animação. Então, olha só o que a gente vai fazer aqui. Eu vou testar a propriedade alfa do objeto. E ele vai estar com alfa em 1. Porque, lembra, não é 0, 100%. Não é. É 0 até 1. Ou seja, de 0, 0, 0 até 1. Eu vou testar. Se essa propriedade estiver em 1, quer dizer que a minha animação não começou. Então, eu posso executá-la. Ops. Só que o que acontece? Aqui, nessa linha, que eu estou piscando ali o cursor. Naquela linha, eu sei que quando eu chegar ali, a minha animação já começou. Eu já dei a ordem. Se eu já dei a ordem, eu preciso mexer com alfa de alguma maneira que não entre aqui de novo. Então, eu vou fazer circ.alpha. Mas eu não quero que alfa interfira na animação. Então, eu vou pegar, vou fazer 0,9. Isso aqui cai fora. Isso aqui era da outra. Então, qual é a nossa ideia? Encostou um objeto no outro. Aí eu vou ver. Qual é o alfa do círculo? Ah, é 1. Beleza. Posso fazer animação. Se eu posso fazer animação, eu começo a animação. E logo em seguida, eu mudo o alfa para 0,99, que visualmente você não vai perceber praticamente nada, mas vai impedir que entre aí nessa situação novamente. E vamos ao teste. Pode ser que fale. Ele aumentou e reduziu. Eu no monitor, eu percebi. Vocês perceberam? Ah, então tá bom. Só que eu achei que ficou muito lento. Eu acho que poderia ser mais rápido. E talvez, se eu mexer aqui, fique mais interessante. Então, eu vou reduzir aqui para 0,1, aqui para 0,1. E vou reduzir para 0,5 segundo. Caiu, encostou, sumiu. Certo? E não tive problemas com animações engasgando, nem nada do gênero. Vamos dizer que, assim, vocês falam, pô, legal isso tudo, mas note que eu estou fazendo tudo num frame só, tá? Você não precisa usar a timeline se você vai usar só a ActionScript. Você até usa a timeline, às vezes, para organizar. Tipo, a introdução está no frame 1, ou melhor, o load está no frame 1. O frame 2 é a introdução. O frame 3 é o tutorial. É bom para organizar, mas você não precisa fazer aquela animação, com aquela timeline indo para 200, 300 frames. Você pode fazer tudo numa coisa só. Vamos dizer que eu queira dificultar um pouco a vida. Todo mundo começou a olhar para cima, eu olhei também. Eu quero dificultar um pouco a vida de quem quer pegar essa moeda. Eu quero que essa moeda se mova. Eu quero que ela fique andando por aí. E eu tenha que pegar essa moeda com o objeto. Então, vamos fazer o seguinte. Só que eu quero fazer ela se mover. Uma brincadeira. Então, eu vou copiar essa linha aqui. E vou fazer um controle para esse cara. Então, olha só. Eu vou criar uma variável de controle para esse cara, porque esse movimento não vai ser simples. Esse movimento vai ser meio complexo. Então, eu vou vir aqui. Vou copiar esse cara. E vou chamar ele de c-move. É o controle de movimento. E ele começa em true. Vou lá para baixo. E o que eu vou fazer? Se c-move é true, é porque eu tenho que fazer alguma coisa. Logo em seguida, eu digo que ele é falso. Porque eu não posso executar esse comando 40 vezes por segundo. Tem que dar esse timing para ele respirar. Eu venho aqui. Beleza. Eu vou mover círculo dessa vez. Só que eu vou mover o quê? Ah, eu vou mover o y para começar. Eu vou fazer com que esse y faça com que ele suba. Então, eu vou fazer esse y subir para a posição 100. Não vou mexer na escala. O tempo eu vou ter que aumentar. Vou deixar dois segundos para a gente fazer o teste. Qualquer coisa a gente altera. Beleza. E por enquanto vai ser só isso. Vamos ao primeiro teste. Olha, olha, olha. Ele foi lá. Não voltou, mas ele foi lá para cima. Dois segundos eu achei muito. Vou reduzir para um. Tá, legal. Só que o movimento também não está 100%. Eu quero outro movimento. Eu quero esse aqui. Legal. Então, eu vou copiar esse aqui. E vou usar aqui. Então, ele começa suave, acelera e depois para suave. Só que o que acontece? Depois que ele parou, ele parou. Eu quero que ele faça alguma coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar assim, ó. On complete. Quer dizer assim, quando você completar isso aqui, faça isso. Então, eu vou chamar uma função. Essa função... Vamos fazer um teste primeiro, porque eu não lembro de cor. Ele tem que mostrar uma exclamação se ela executar. Ó, apareceu a exclamação. Vocês podem ver que ela está aqui no canto. Está ali no canto. Então, quer dizer que... Legal, ele entrou ali naquela situação. O que eu vou fazer depois disso? Eu vou... Fazer de novo o que eu tinha que fazer. Esse cara está colocando objeto dentro do objeto, dentro do objeto. Só que a ideia é que ele fique se mexendo sem parar. Então, vocês podem notar que não está legal isso aqui. Vamos tentar melhorar. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. E vou chamar tipo de função fmov. Vou chamar fmov. Vou tirar tudo esse negócio daqui. E o código ficou mais limpo. Agora, eu vou sair dessa função e vou criar a função fmov. O que a função fmov vai fazer? Só finalizar aqui. Fugiu aqui. Acho que é assim. Ou seja, quando eu cair nessa situação, eu vou chamar essa função. Essa função está aqui e ela vai executar. Primeiro teste. Pronto, executou. Legal. Agora, eu tenho que fazer ele ficar executando várias vezes. Então, o que eu vou fazer? No onComplete, lembrando que o flash é caseSensitive, eu vou chamar uma função anônima e a função anônima vai dizer que esse cara aqui é true. Eu vou apertar isso aqui. que ele dá uma formatada. Menos quando eu uso isso, claro. É o famoso vou dar errado toda vez que tiver no telão. Funções adoram isso. Vamos lá. É o seguinte. Funcionou. Só que o que acontece? Toda vez aquela função de animação pronta está enviando a bola amarela para a posição 100. Então, o meu problema não é a animação. O meu problema é a posição. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer assim. Se o círculo de Y estiver na posição 100, eu não vou lembrar a posição que ele está atualmente. A posição é muito quebrada. Vou botar em 360. Legal. 360. Volto para a programação. Se for isso aqui, vou chamar de NY. É igual a 360. Caso contrário, se for 360, eu vou chamar, eu vou pegar isso aqui e vou dizer que é igual a 100. ou seja, ele vai ficar alternando de acordo com aonde eu estou. E vou botar o NY aqui. Só que NY, por enquanto, não é ninguém. NY tem que ser declarado. NY é o number. teclado, não estou acostumado. Inicialmente é zero. Beleza. Vamos ao teste. Pronto. Ele está movendo de acordo com o que eu pedi. E se eu chegar lá? Se eu chegar lá e encostar, ele some. Aí ele pronto, sumiu. Não desiste mais. Estou brincando, ele está em memória. É que eu não tirei ele da memória. Bom. Só salvar aqui. Mais uma coisinha que eu quero mostrar para vocês. Eu acho que eu tenho pronto... aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não está aqui. Caramba. Espera aí. Soundclass. Pontos class. Começa aqui. Pontos tubos. Fugiu o comando. Deixa eu ver se eu acho rápido pelo altf3. Não, não vai achar. Bom. Achei. Esse comando não era colorabler. Você vai lembrar que eu falei aqui que essas duas linhas faziam algumas coisinhas extras bem legais. Alguns milagres. Pois bem. Vamos utilizar alguns componentes dela. Vamos dizer o seguinte. Vamos dizer que a bola ela esteja subindo. Então, se ela está subindo, eu entrei neste if. Se eu entrei neste if, eu vou acionar este comando, que vocês também vão ter uma cópia, para dizer que o circ. Propriedade blur. Eu estou embaçando o objeto. Então, eu vou embaçar o objeto em quanto? Em 5. Tanto o x quanto o y. Em meio segundo. Não, meio segundo não. Vou botar em um segundo, que é o mesmo timing da outra animação. E a transição pode ser easy outquad mesmo. Não tem problema. Só que depois de embaçar, eu tenho que desembaçar. Então, eu vou vir aqui. E vou dizer que o blur é zero. Não sei se isso vai ficar visível. Vamos ver. Olha, eu consigo perceber, mas está muito leve. Vamos aumentar. 10. Olha, vamos fazer outra coisa. Aqui, vamos botar um delay. de um segundo. Claro que eu também vou botar o delay aqui. E vou botar o delay aqui. Ou seja, ele vai demorar um segundo para fazer alguma coisa. Está embaçado. Não está embaçado. Está embaçado. Não está embaçado. Conseguem perceber? No telão não... No telão não dá para ver muito bem. Vamos fazer o seguinte. Vamos trocar esse objeto por alguma outra coisa. Eu estou improvisando agora. Eu apertei Ctrl R, que é para importar. E aí a máquina resolve procurar na rede. Aí demora, demora. Vai logo, meu amigo. Aí ameaça travar, mas... Opa, liberou. Vamos lá. Eu vou pegar isso aqui. É um simples JPEG. Ah, está. Olha só o que eu vou fazer. O JPEG está aqui. Eu vou apertar Ctrl B. Ctrl B... Eu sei que não é legal ficar falando muito atalho. Aqui, break apart. Ctrl B. O que ele faz? Ele quebra o objeto. Então o objeto está quebrado. Ele é um preenchimento que vem do JPEG que está lá fora. Eu vou pegar aqui o conta-gotas, vou clicar e vou colocar aqui. Legal. Agora eu venho, apago isso aqui. O preenchimento está aqui na bolinha. Eu vou pegar esse cara aqui, o Gradiente Tool, que é para eu organizar ele. Então eu vou pegar... Deixa eu procurar alguma coisa aqui que faça sentido. Eu posso reduzir também, tá? Basta eu pegar aqui a ferramenta certa. Eu gostaria de saber qual é. Desmoldar de lugar. Ali é para girar. Bom, vou reduzir aqui na caradura. Faz de conta que ficou bom, tá? Ó, agora dá para ver que está embaçado. Agora desembaçou. Só para a gente chutar o pau da barraca. Embaçou? Desembaçou. Quando eu encosto, ele desaparece. Naquela animação. É que assim, eu não desliguei a animação do sobe e desce se eu encostei no objeto. Então ele continua subindo e descendo. Só que ele acrescenta a animação de desaparecer. Certo? Bom, gente. A gente tem meia hora. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa. Ou eu posso continuar falando, 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 até vocês dormirem. Alguém tem alguma dúvida? Tá. Como é que a gente faz? Entrega o microfone, você grita daí. Tá. Então eu vou passar o microfone e vocês vão passando de mão em mão. Se fosse o item de um jogo que o jogador teria que coletar. Se eu deixasse ele invisível, ia continuar a contagem. Como que eu tiro da memória, então? Se tivesse vários objetos juntos. Tá. É o seguinte. Esse objeto que eu coloquei no Stage, no ActionScript 3.0, eu não posso tirar ele da memória. Porque eu coloquei ele no Stage. É uma... É umas regras para deixar ele mais leve e rodar mais macio. Só que é o seguinte. Óbvio. A gente não monta um jogo inteiro no Stage. A gente monta na library e depois vai chamando ele. Eu vou te mostrar então um exemplo rapidinho aqui como é que faz. Tá bom? Aproveitar. Tem meia hora, hein? Eu vou pegar aqui o objeto círculo e vou clicar com o botão direito. E vou dar um linkage nele. Esse linkage abre essa pasta aqui, essa janela. Então eu vou dizer o seguinte. Eu quero exportar isso para o ActionScript. E se eu quero exportar no primeiro frame ou não? Eu vou dizer que sim, tá? Não vou entrar nesse mérito agora. E aqui ele perguntou o nome da classe. Eu vou chamar de Cirque Class. Ou seja, é uma classe. Aquele objeto moeda com a cara do Ryu agora é uma classe. Dei ok. Beleza. Se você vier aqui, ó. Tá aqui, ó. O nome da classe, tá bom? Na library. No linkage. Agora eu vou pegar e vou criá-lo em memória. Para depois poder retirá-lo da memória. Eu vou criar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Exemplo de objeto em memória. Olha só. Var. Eu tenho que declarar o objeto. Então var. Eu vou chamar de OBJ. Puro e simplesmente. Dois pontos. No. Achei que estava no Ctrl C. Cirque Class. É o nome da classe. E ela é o quê? Ela é uma nova. Cirque Class. Abre e fecha. Tá. Beleza. Agora eu tenho um cara chamado OBJ. E ele é aquela moeda. Certo? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar. O diz é tipo, é onde eu estou, tá? Tipo, eu estou aqui. Eu estou no stage. Eu não estou dentro de outro movie clip. Então é uma coisa. É onde você está. Infelizmente não dá para explicar tudo. Added Shield. Quem mexe com XML vai gostar dessa notícia. O Flash S3 trabalha com a memória do Flash S3. Parece XML. Então você vai adicionar um shield no XML da memória do Flash. Vai adicionar quem? Ah, esse cara aqui. O OBJ. Só que antes eu vou dar um tratamento. Senão ele vai aparecer no ponto 00. Então eu vou dizer que o OBJ. X vai estar na posição 100. E o OBJ. Y vai estar na posição 100 também. Então se eu der um teste. Olha aqui. Este cara. É uma cópia desse. Só que ele não tem. Ele não está animado. Porque é outro nome. É outra referência. Ele está lá na dele. Certo? Agora, se eu quiser remover ele da memória. É possível que esse comando fale. Na primeira tentativa. Já explico por que também se ele falhar. Vou fazer o seguinte. Vocês concordam comigo que esse cara aqui. É quando remove da memória. Não. Desculpa. Esse cara aqui. Ele vai entrar aqui. Quando ele for desaparecer com aquele outro círculo. Então eu vou aproveitar. E vou sumir com o outro também. Espero que funcione de primeira. Vamos lá. Estou correndo para o lado. Estou correndo para o outro. Pulei. Abaixei. Pulei. Pronto. O outro desapareceu junto. Esse sim. Eu posso te garantir que não está em memória. Esse foi removido da memória mesmo. E é bom você trabalhar com isso. Justamente porque se você quiser fazer um jogo mais longo. Você vai ter que criar tudo no stage. Você vai ter que chamar ele. Criar em memória. E começar a remover depois que você usou. Porque senão você vai começar a deixar a máquina lenta. 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 Até morrer. Certo? Eu vou deixar esse exemplo no código. Se você quiser fazer download. O exemplo está aí. Eu só vou. Só vou copiar aqui. Para entender. Isso aqui. Isso aqui. Para entender que faz parte do exemplo. Alguém tem mais alguma pergunta? E se possível. Alguma pergunta que a gente consegue até desenvolver. Já vai no código. Leva para casa. Brinca. E atrás. Como é que você faz o cenário andar? Como faz um cenário andar? Seguinte. Olha só. Eu não vou. Deixa eu ver se eu consigo aplicar ele aqui. Porque seria interessante deixar ele pronto. Vou fazer o seguinte. Os mais velhos aqui. Já devem se lembrar. Na época que se jogava Super Nintendo. Ou até antes. Na época do Nintendinho de 8 bits. A gente tinha um efeito. A gente chamava de. Perspectiva Parallax. O que é isso? É quando você tinha. Por exemplo. Um chão. Que se movia a uma velocidade. E lá no fundo. Você tinha uma montanha. Que se movia em outra velocidade. É um jeito 2D. De enganar. A perspectiva humana. E que funcionava legal. E isso a gente até que usa bastante. Em jogo. Como por exemplo. Eu usei naquele do Danoninho. Do gelo. Para a gente mover um objeto. O que eu vou fazer aqui? Basicamente. Eu não vou alterar esse exemplo não. Senão ele vai ficar muito diferente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar. E vou chamar de 3. A gente tem 20 minutos. Dá para fazer. Básico 3. E aí olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar. Ignorem. O meu traço. Porque eu estou fazendo rápido. Cadê a. O que? Vou dar um. Vamos lá. Faz de conta que isso aqui é uma montanha. Faz de conta. Não é uma montanha. Faz de conta. Nós temos aqui então a nossa montanha. Mesmo esquema. Cliquei na montanha. Vou convertê-la em símbolo. E vou dar um nome para ela. Vou chamar de montanha. Na falta de. Imaginação. Vou jogar. Eu vou clicar com o botão direito. Vou dizer que ela tem que ir lá para trás. Para nenhum objeto ficar escondido atrás dela. Ficou. Espera aí que eu acho que eu. Ah tá. Já sei porquê. É que eu não cliquei direito. Clicar com o botão direito. Arrange. To back. Beleza. Agora sim. A montanha está lá atrás. Certo? Só que em vez da gente mover o personagem, a gente quer mover a montanha. Mesma coisa. Vou vir aqui. Vou ver se ela tem um nome lógico. Montanha. Cliquei aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o hatch e vou pesquisar o hatch. 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 Em vez de mexer com a aceleração X do hatch, eu vou mexer com a aceleração X da montanha. Só que está invertido. Porque na verdade a montanha tem que correr para o outro lado. Se eu apertar para a direita, ela corre para a esquerda. Certo? Ou seja, a montanha está se mexendo. Essa é a maneira mais rápida que eu tinha para te mostrar como se move um cenário. Agora eu vou, já que deu tempo, eu vou te mostrar uma maneira um pouquinho melhor. Seria o seguinte. Eu vou pegar, vou selecionar o nosso retângulo e vou selecionar a nossa moeda. Vou dar um F8 e vou converter os dois num símbolo só. Vou chamar de game. Só que, para facilitar a programação, está vendo o seguinte? Esse aqui é o movie clip que eu criei. Só que esse movie clip, o ponto zero dele está aqui no meio. Então eu vou botar ele aqui no canto. Quanto mais preciso, melhor. É claro que se eu estivesse desenvolvendo de verdade, eu colocaria exatamente no 0, 0. Eu venho aqui dentro, pego os dois objetos e coloco aqui. Aí, toda aquela programação que eu fiz não vai funcionar. Por quê? Porque o retângulo não está mais no stage. Olha só. Aqui, quando a gente fala assim, ah, cena 1. Cena 1 é o stage. Você pode mudar esse nome para o nome que você quiser. Mas esse símbolo aqui te mostra que você está no stage. Então se eu clicar duas vezes nesse cara aqui, eu tenho cena 1, mas eu estou dentro de game. Então vamos lá. Eu vou dar um nome lógico para esse cara. Vou chamar ele de game. E lá no código, aonde tiver o ret, Eu tenho que fazer a referência do game. Então aqui, o ret. Aí eu boto o game aqui, boto o game aqui. Boto o game aqui. Esse não precisa. Boto o game aqui. Também. 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 Então você pode notar que se você tem um pouquinho mais de experiência em desenvolvimento de jogos, Você já teria feito isso no início. Bom, acabou. Agora tem mais um, que é o Cirque. Não esse. Faltou aqui também. Só. Vamos ver se eu não esqueci de nada. Funciona. É só esse aqui que morreu. No meio do caminho. Eu vou dizer que ele morreu no meio do caminho. Por quê? Game Seek, Game Seek, Game Seek, Game Seek, Game Seek, Game Seek. Bom, depois eu vejo. Senão não vai dar tempo. E aí, Eu vou pegar Aonde está a montanha. A montanha, eu tenho que mover O game também. Junto com a montanha. Você está vendo? Que eu estou movendo a montanha e o game junto. Então o que acontece? Todos os obstáculos vão estar dentro de game. Ele vai se mexer junto. Mas, para o personagem não sumir. Porque o personagem tem que ficar na tela, né? Eu vou apertar aqui, Rec, e vou inverter o sinal. Tá. Pequeno problema de... Não é Rec. Tô querendo gravar alguma coisa. Agora sim. Ó. O personagem está no meio da tela O tempo todo. Por causa daquela correção Que esta linha está fazendo. Mas o game está se mexendo. E a montanha também está se mexendo para o outro lado. Aí você vai falar assim Pô, legal, mas aquele outro objeto Que a gente montou em memória Não está se mexendo. Ah, legal. Porque a gente já adicionou ele no stage. Então a gente pode vir aqui, ó. Diz é onde eu estou. Então eu entro dentro de game E adiciono o objeto lá dentro. E é claro que na hora de remover Eu tenho que remover o objeto no lugar certo. Ó. Agora ele também se mexe. Ele foi criado em memória E ele está acompanhando o cenário. Certo? O outro carinha lá se perdeu no meio do caminho. A gente teria que procurar por que ele se perdeu. Óbvio que foi por causa dessa mudança de nível. A gente criou um nível a mais. Eu acho que se eu tirar isso aqui Não. Eu não vou conseguir procurar isso agora. Depois a gente vê. Bom. Mais alguma dúvida? Nós temos 10 minutos. Para fazer a moedinha Aparecer aleatoriamente no palco. Fazer coisas aleatórias acontecerem Como por exemplo fazer a moeda Aparecer em algum lugar Diferente à medida que você for jogar. Eu vou pegar o O básico 2 Que eu acho que ele está mais fácil Básico 2. Legal? Tá. É o seguinte A função Para você pegar Um número randômico No flash No AS3 Ele complicou um pouco Ele pega o número entre 0 e 1 E todas as suas variações Então Já fica a dica Seguinte Tem um hand range Que na verdade não está aqui Eu acho que ele está Aqui Tem essa função aqui Que ela simplesmente Mastiga um pouco O problema Tá? Que eu vou colar aqui Para vocês poderem Levá-la para casa Essa função Você dá um número mínimo Que você quer E o número máximo Ela te retorna Uma posição variável Tá? Então o que acontece? Aquela moeda Que a gente está colocando Criando em memória É Eu vou usar ela Posso usar outra Vou usar outra Eu posso chegar aqui Em qualquer lugar E dizer que o circ X dela É um número randômico Que vai Talvez de 20 Até Vamos ver Aqui ó A largura do stage De 550 Vou botar 500 E aqui eu vou botar 50 Para arredondar Tá Tá vendo? Por um acaso Agora ela até caiu Ó Cada vez que você executa Você está fazendo ela Ir para algum lugar Diferente E aproveitando A sua ideia Eu vou roubar A sua ideia Para fazer um efeito a mais Que é o seguinte Aqui eu estou movendo Eu estou Movendo em NY E vou fazer o seguinte Eu vou mover também O N X Que é o New Number E vou colocar aqui dentro Um valor randômico Entre 50 E 500 Certo? E aí aqui Eu vou adicionar Que ele também vai mudar O X Vamos ver o que vai acontecer Oi É randômico Vamos ver se ele vai Para o outro lado Ó Ele sorteia um número Qualquer lá em cima E um número Qualquer aqui embaixo Vai para lá Ele não vai para lá Vai para lá Ó Quase subiu reto agora Ah Agora foi Então Você consegue fazer Essas brincadeiras Mudando Essas variáveis De acordo com a sua necessidade Tá? Mais alguma dúvida Para finalizar? Não? Não? Tranquilo? Tranquilo? Pegam lá na ponta Achou Só para a questão De pesquisa Qual site Que você recomendaria Para Jogos multiplayer Para Chats Para desenvolvimento De sockets No flash Pergunta muito boa É o seguinte De cabeça Eu não vou ter nenhum site Com desenvolvimento Tão Profundo Como você falou Até porque Geralmente A gente recorre muito A documentação Tá? Mas assim Uma coisa Que eu Até se vocês puderem anotar Seria interessante Uma coisa Que eu faço muito É assim Óbvio Se eu falasse Para você procurar No Google Você ia me xingar Você ia me jogar A cadeira Não Não é isso É que assim Tem um fórum americano Chamado Quirupa Então Então geralmente Eu resolvo Da seguinte forma Eu escrevo Uma pergunta Em inglês E escrevo Quirupa Vai vir uma resposta Desse fórum Muito boa Então sei lá Quirupa S3 Resize Sei lá Ó Quirupa Tá? É o site Então geralmente Eu uso o Google Apenas para ir Dentro desse fórum O melhor lugar Tá? Ele quase Jogou a cadeira em mim Quando ele viu Abrir o Google Não Não ia falar Vou procurar no Google Não Então Esse site do Quirupa É muito bom Uma outra palavra-chave Que não é fácil De você assimilar É o seguinte Cenocular É um nick De um americano Que manja muito De ActionScript Mas o cara Manja muito Quando Adobe lançou O S3 O cara já devorou Do dia pra noite Já tinha feito o manual Então às vezes Quando o Quirupa Não acha Eu procuro Cenocular E faço a pergunta Em algum lugar Esse cara Tá respondendo A pergunta Então são duas palavras Que realmente Ninguém ia adivinhar Que eu uso Pra encontrar Alguma coisa Ó Cenocular Até tem site É o americano Que manja De S3 Muito bem Até Flex Adobe Air Etc e tal Tá? Bom gente É o seguinte Eu espero Profundamente Que vocês tenham gostado Porque Assim No ano passado No Campus Par Eu também fiz Uma palestra De Flash Só que esse ano O pessoal me pediu Mais código Então falei assim Ah, vou ensinar O pessoal a fazer Mas assim Só olhar Não aprende Então vocês vão poder Pegar Baixar o arquivo Logo logo A gente já coloca No blog Dessa área Então é o seguinte Eu vou dizer o seguinte Depois vocês acessam Então Cpdev.com.br Mas acessem mesmo Porque Aqui ó Olha só Promoção Kingston Vocês se inscrevem E podem concorrer A um pendrive Tá? Levar um brinde Assim na boa Né? E Também É nesse blog Que a gente vai disponibilizar Esse arquivo Pra download Esse básico 1 Básico 2 E básico 3 Com isso que a gente Conversou aqui Então vocês podem levar pra casa Vocês podem melhorar o código Vocês podem Otimizar Vocês podem brincar Fazer um jogo Fica à vontade Esse código é de vocês Tá? E se por um acaso Alguém tiver uma dúvida Pode Me procurar Tá? Eu respondo nesse e-mail Dúvidas técnicas também Não tem problema E Se por um acaso Alguém se interessar Por RPG também Acesse lá Bom Acho que é isso Beleza? Tá Tá. Esses três que a gente montou aqui. O FLA pra você poder abrir no flash. O FLA pra você abrir no flash. O FLA pra você abrir no flash. E aí pode editar, pode brincar com o código à vontade. Aqui o Calminha também. Coloca o que você viu lá também. O que você viu lá também? Cara, tudo, cara. Só pra você ter ideia, o gerenciamento melhor. Pra começar, o flash player 9, pra frente, ele começou a imitir dois grupos de computador. Lógico, né? É um problema tão lógico. Um mesmo com o S2 anterior, o outro com o S3. A Adobe, ela teve um ótimo trabalho. Ela deixou mais um trabalho escrito do C. Então, tipo, classe... Só pra você ter ideia, tá bem diferente. Então, tem uma certa dificuldade de migrar. Eu demorei pra migrar. Aí chega o cliente e fala, ah, mas o meu pai tá em S2. Ah, tá mais fácil pra quem não fechou fazer. É. Também tem que fazer o C. Exatamente. É muito legal. Só que assim, você, no S3, você tá responsável por tudo. Se você criou, você tem que destruir. E tem garpeito coletivo, tem que ter essa minha memória, tá no PC, tá no Java mesmo, fechado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não tem online. Você não consegue mais colocar programação no botão. Não dá. Você tem que botar o botão ali, dar um nome, aí lá no... Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E aí E aí Tá indo bem, ensina esse moleque a trabalhar Cara, o moleque assim, ninguém vai, né meus caras, pode perceber Eu não mando ninguém embora, o peão que vem aqui é aí, não posso ir Porque por mim, cara, fica aí até 3 horas da noite O cara que vem aqui, olha, que vem aí Ô Daniel, eu falei, vai lá Eu gasto meu dinheiro, eu quero ensinar Você não vai gastar o seu? Você é técnico de som agora É Até as duas, acaba as três da manhã, aqui você vai embora Amanhã até aqui, com todo prazer Obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto